Bom dia, nono ano, boa tarde, nono ano, tudo bom com vocês? Como nós tínhamos combinado na aula online, eu estou fazendo esse vídeo para corrigir com vocês a nossa meta 8. Eu disse para vocês que eu corrigi online, mas eu ia disponibilizar o vídeo também para quem estava com dificuldade na conexão da internet no dia da aula online. As páginas que vocês deveriam fazer eram as páginas 50, 51 e 52, até o exercício, até a letra C, certo? Da página 52. Eu estou na página 50, a parte que é oral, como tínhamos combinado, a gente não vai responder porque é uma questão oral, certo? Mas a partir do exercício 2 da página 50, vocês deveriam anotar lá. E o exercício diz o seguinte, releia a seguir um trecho do texto da quarta capa. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Quantas orações há no trecho acima? Pessoal, há duas orações no trecho acima. O livro da menina reúne histórias é uma oração. Que a autora compartilha é outra oração. Tranquilo? Letra B, qual é a função do quê nesse trecho e como ele é classificado? Gente, a função dele é relacionar orações e retomar o termo histórias. E ele é classificado como um pronome relativo. Letra C, a oração que a autora compartilha pode ser substituída por qual dos termos a seguir? Pelo termos, pelo termo compartilhadas, certo? Letra D, qual é a classe morfológica do termo que substitui a oração? Gente, morfologicamente, nós vamos classificá-lo como um adjetivo, ok? Página 50 corrigida, vamos para a página 51. Então, página 51 começa lá em cima porque tem a letra E do exercício. Que pergunta o seguinte, de acordo com o contexto em que foi empregada, qual é a função da oração? Que a autora compartilha? Gente, uma vez que eu tenho um pronome relativo que retoma o termo antecedente com a finalidade de caracterizá-lo, eu vou ter, então, a função de um adjetivo, ok? Porque o meu pronome está caracterizando o termo antecedente. Aí você chama uma explicaçãozinha aqui dos pronomes relativos, tudo isso nós vimos na aula online e vimos também no vídeo da meta 8. E mais uma série de questões aqui. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Você tem duas orações. Leia atentamente as frases a seguir e observe as orações em destaque. O professor indicou livros clássicos, que são importantes para os alunos. Essa está separada por uma vírgula. A outra, o professor indicou livros clássicos, que são importantes para os alunos. Sem vírgula. Qual é o termo antecedente dessas orações em destaque? Que são importantes. O que são importantes? Os livros clássicos. Então, o termo antecedente é livros clássicos. Tranquilo? Vamos para a última página dessa meta 8, que é a nossa página 52. Teríamos que fazer a 52 até a letra C. Letra B, então. Qual das orações em destaque se refere a quaisquer livros clássicos? E é a oração em destaque na frase A. Já C. Qual das orações em destaque se refere a apenas alguns livros clássicos? Então, quaisquer livros clássicos seria A. A. Apenas alguns livros clássicos seria A. Aqui, na verdade, o que ele está te cobrando é que você conheça qual é a restritiva. Tranquilo? Então, era isso que eu tinha pedido para vocês. Beijo grande e até a próxima aula.